Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Tô aqui no começo pra pedir pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se for novo E compartilhar com seus amigos pra ajudar na divulgação, beleza? Esse vídeo aqui tá com edição bem bacana, espero que vocês gostem Em breve novidades aí, só dando um spoiler aqui rapidinho, já comprei outra BMX Então prepare que vai rolar uns vídeos muito louco futuramente, assim que minha bike chegar Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo montando a BMX quando ela chegar Inclusive me segue na PSN, tá aparecendo aí na tela pra vocês Porque eu vou gravar bastante no PS4 agora Também fica no Discord que eu sempre chamo por lá, que fica mais fácil pra mim comunicar com vocês A partir de agora eu devo fazer lives de assim, de anão aí na Twitch O link tá na descrição, segue aí também Pra você que gosta de lives, não perder nenhuma live É nóis, um beijo nessas bundas e até o próximo vídeo E se quiser deixar o like, beleza? Que o bichinho aqui deu trabalho pra fazer Na martelada nele, quer ver? O que que foi isso, véi? Toma Toma mais um Na escada, beleza Ah, fiado Puta que pariu O cara falou na escada, eu fui todo confiante, mano Caralho, caralho, já meteu bala no maluco ali, mano E é tu, caralho Vou descer em cima desse cara, vou dar uma retada nele Já dei Uhul Só vai, filho Caralho, mano, que era brabo Recruta desgraçado Entra aí, vai Vai, você é minha isca Uhul Que pulo lindo, meu querido Nossa, mano Ainda dei uma facada no ar aqui sem querer, véi O cara tá invisível Ele tá invisível O cara tá invisível, véi Se continuar nessa raiva, os inimigos te detectarão Eles te descobriram Socorro Pegar na faca Ai, 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 sai, sai, ai, ai Machuca Se machuca, sai, 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 sai Sai de mim, sai de mim, sai de mim, sai, sai Meu amigo, que que foi isso, mano Uhul, tô de hacker mesmo Ah, tô sem granada, não vai dar pra comer na granada não Eu achei que tinha granada, eu ia pegar o cara na granada no final aqui Recruta e 12 Vai dar merda isso Meu Deus do céu, o pessoal tá muito bravo, véi Eu não vi essa granada, véi Cara, eu não vi a granada Eu sou muito burro Fiquei tão preocupado em dar uma 38ada no cara Tá bom É que o bug do recruta vai ganhar? Será? Dá um, dá um, dá um Sai, 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 satanás Socorro Vamos ver se é macho, vem cá Onde é que eu tô indo, pelo amor de Deus? Ah, não sei Ai, meu Deus do céu, que pressão da porra Eu não vi o cara, não Vai, pula aí pra tu ver se não vai morrer Sai, gordinho, seu arrombado Vai, filhão Viu, gordinho, que que você fez? Tancou a C4 Eu errei ele e você finalizou Finalizou, o defesa tá aqui E aí, gordinho, já morreu, cara? Seu inútil O gordinho tá morto ali no chão Ah, não Valeu, gordinho, seu viado Bora, doc Bota essa cara aí pra mim ver se é macho mesmo Ih, ele botou, mano Ah, me deixou cego Tô saindo dos olhos Ele voltou lá Ele voltou, ele voltou, ele voltou Derrubei E ele me roubou, cara Pia da puta Arrombado Tô com a vida na merda Vou morrer pro Capca, mano Que porra é essa, mano? Vem uma bolinha voando aqui Eu falei que eu ia morrer pro Capca, velho? Tá embaixo aí, ó Vai, 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 Blitz Vai, Blitz Aí mesmo, aí mesmo Até os dos armários aí Olha ele aí Saiu, saiu, saiu Olha ele ali, voltou, 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 voltou Isso, vai, vai, vai Vai, direita, direita Atrás do balcão aí Cuidado Tá aí, tá aí Tá em cima, tá em cima, tá em cima Olha ali no cofre, no cofre Tá no cofre, no cofre Não, volta, volta, volta ali Aonde, porra? Tô trolando, porra Caralho, velho da puta Vai morrer pro Capca, quer ver? Morreu, 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 morreu Meu Deus Falei? Beleza, né? Vocês fizeram spawn em mim, né? Os arrombados Os arrombados Já levei dois aqui, moleque Vão Tua cachorra Vagabunda Vagabunda Vagabunda, cachorra, Valkyrie Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Ah, não, pera aí Eu vou atrás desse dock, velho Vou pegar esse cara, velho Olha ele ali Vem Ah, seu arrombado Corre Corre, demônio Pariu Filha da puta Calma aí, que eu vou tentar quebrar uma frosta aqui Pra ninguém cair nela Que eu sei que nem que vai cair Ih, a frota Ah, é, já morreu na frosta aqui Quem foi? Godinho, cadê o Godinho? Não, não foi eu não Não foi eu não Quem tá comendo os cinco aí? Não sei eu não Não, é minha avó É, não é meu não É o que eu tenho É o que eu tenho Peguei o Capcom A C4 Vai comer todo mundo A C4 Vambora Que isso? Vai tomar no cu, Igor Foi banido eternamente Otário Foi banido eternamente, otário Comi na faca, vou comer isso aqui na faca Arrombado Só vale pistola de recruta Olha o sledge, olha o sledge Isso funcionou O cara tá, foi mal, foi mal Não vi, não vi, não foi mal Não mata ele não, não vai matar ele não É zoeira Ele jogou uma granada Ele se matou, mano Mata o sledge, o pessoal na live é malvado Não foi o seu buceta ali Outro Na calma e na tranquilidade do... Tau O seu buceta O cara morreu com defesa aqui dentro, mano O cara trouxe defesa aqui pra dentro Aí morreu Ui, bocão O cara disse que vai sair da casa Não é pra matar ele, meu amigo Vou dar uma martelada nele Deixa eu pegar um sledge Não dá martelada, ele tá vindo a live, filho da puta Os caras vão matar ele, vai estar trolando a ranqueada dos caras Olha ele, olha ele, olha ele Ah, dá pra me ter pegado a marreta, velho Dei mole Uhul, furei um cara aqui, mano Oh, defesa aqui, caí, caí Vem, vem, vem Vem pra cá, pra cá, pra cá Peguei Ah, caralho, na tua feira, climou, meu amigo Ah, climou, é porra, qual foi? Ai, quer me trollar, rapaz E como é que tu passou nessa merda? Eu não acredito Tá arrombado, velho Veio morrer Olha ele ali, olha ele ali Não mata esse viado, não Esse viado é meu Vem cá, seu arrombado Olha aqui, ele tá subindo aqui, ó Uhul Não, não Corre, não Tô arrombado Ele vai se matar Ele se matou Ai, meu Deus do céu Adoro meus inscritos Os inscritos estão até na ranqueada Cozão, vai tirando os malucos Vou puxar o pique aqui Calma aí, o pique tá na sala E a... Qual é pique? E aí? Ah Eu amo E todo mundo já te ama Tô fazendo live E gravei aqui Vai aparecer no vídeo Fica feliz Dá uns gritos aí, véi Caralho Que porra é essa? Mas não precisava disso também, não Ai, socorro, mano Ai, meu Deus Eu achei que eu ia perder essa ranqueada Mas o pique salvou essa ranqueada Vai lá comer no McDonald's Eu vou lá Ó, o pique tá assistindo a live, cozão Vai, vai tirando, mano É nóis Vou comprar um McLunch feliz pra você, pique Traz o McLunch pra nós Traz o McLunch pra nós Mano, eu vou lá rapidinho Depois eu volto aí Fica puto fodinho Qualquer coisa Caralho A hora da madrugada